Hoje eu tô aqui pra falar os segredos dos opas da Coreia Sim, eles têm segredos, você sabia disso? Porque os doramas, eles têm várias dicas Eu prestei atenção e vocês prestei atenção? Mas antes disso, antes da gente começar É claro que você não vai esquecer de dar o seu like Se inscrever no canal e ativar as notificações Sim, tudo isso precisa ser fazer antes da gente começar Porque eu vou soltar a vinheta agora Quer arrumar um opa, né? Eu tô sabendo, não é de hoje Já tem um tempinho que eu tô sabendo disso Mas calma, primeiro sem desvendar os segredos que os opas têm Vai com calma Primeiro que, um, parece que é até um grande tabu Porque na internet, nos Facebooks da vida, nas fansub da vida Tem tanta coisa que as pessoas falam Você é iludida? Como você é iludida? Conseguiu o meu opa? Ah, eu não preciso disso? Pra que eu quero um opa? É tudo mentira, é tudo fake news Aliás Calma, calma, não é pra tanto Pode ser um pouco fake news Mas dá pra você conseguir o seu opa dos seus sonhos aqui na Coreia? Obviamente! Os coreanos têm alguns segredos que eu descobri quando cheguei aqui na Coreia E eu preciso muito compartilhar com vocês Primeiro deles, com certeza eu achei, fiquei chocada Mas, na verdade, eu já tinha uma dúvida a respeito disso Coreanos Preste atenção Coreanos não Não são tímidos Coreanos não são tímidos Como assim? É, tá bom Sim, coreanos não são tímidos Pelo menos não a timidez que a gente conhece eventualmente dos doramas Que pra mim isso sim é fake news Gente, isso é muito fake news Porque não tem como Quando você conhece um coreano Ou até uma coreana No caso, uma menina Isso serve pros dois lados Não é que eles sejam tímidos verdadeiramente Porque tímido é igual uma amiga minha Ela é tímida em todos os momentos da vida dela Ela é tímida com a mãe dela Então, isso pra mim é ser tímido Coreano não é assim Coreano é uma questão de ser desconfiado E não ser tão dado Tipo, o coreano não é igual o carioca Ou brasileiro de modo geral Eu sou carioca O carioca que já chega é tipo E aí galera Enfim Pra mim, os coreanos são desconfiados E eu tenho como provar isso tudo Primeiro Um Eu nunca vi no dorama Que a gente sempre vê da vida Eles sendo dados assim Sempre ficam observando Não sei se vocês já perceberam Mas eles são muito observadores Eles observam uma menina Até, enfim Conseguir sair alguma coisa dali Sei lá, um abraço Um empurrão Alguma coisa Mas eles são observadores Geralmente, quando ele já vai falar com a menina Ele meio que já sabe tudo sobre a menina no dorama A timidez pra mim Não é somente você ficar observando o outro Na verdade, os coreanos são desconfiados Mas muito da conta Muito, 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 muito Sendo assim A pessoa desconfiada Ela não consegue interagir com quase ninguém Porque pra você conseguir a confiança dessa pessoa Você tem que provar Que você realmente merece ser amigo dele Isso, gente, tem todo sentido Sabe por quê? Porque se fosse assim Eles seriam tímidos com todos os tipos de pessoa Todos os gêneros Porque se um coreano é amigo de um menino Ele é divertido Simpático Extrovertido Extravagante E sempre quer estar com eles Sempre Se eles são amigos de meninos, né? Onde é que tá a timidez nisso, senhor? Se você é tímido Você é tímido com todo mundo Não importa A timidez é uma característica da pessoa Você não pode só ser tímido com mulheres Ou tímido com estrangeiros Você tem que ser tímido com todos Se você não é assim Então não necessariamente eles são tímidos Eles são acanhados, talvez Mas especialmente Eles realmente são desconfiados E também eu confirmei com uma coreana Porque eu falei Ah, vocês são tão tímidos, né? Ela, não A gente não é tímido A gente é desconfiado A gente não gosta de dar a nossa amizade assim De mão beijada Que nem brasileiro faz Eu, ah, safado Assim que é É, é assim que é Não é de segredo que vocês precisavam saber É, tá bom Outra coisa interessante Que provavelmente você que ver do drama Vai conseguir entender É que Fala muito que asiático No caso os coreanos Eles são fofos Sim, eles são fofos Muito fofos Mas também eles podem ser muito agressivos Isso é um pouco complicado Porque você pensa Aquele bichinho lindo Bonitinho Parece até um coelho De repente ele vira um leão Então Especialmente as meninas Então se você vai ter um relacionamento Um namoro com uma mulher Você é um menino Parará, parará Então Saibam que as coreanas Elas são muito raivosas Tipo assim Eu tenho medo das coreanas Sério Elas são bichinhas Elas são que nem São que nem esse bichinho Assim quando você vê pela primeira vez Fofinho Cute Lindinho Mas de repente Meu amigo O bicho fica feio Meu Deus do céu O que aconteceu com essa mulher? Outra característica Que vocês têm que aprender A lidar é Eles são muito mimados pelos pais Especialmente pelas mães E são muito família Então a família Sempre vai vir em primeiro lugar Então se liga nisso Presta muita atenção nos dramas Nessas partes importantes Porque isso é levado muito a sério E às vezes você vai sofrer Muito Porque a sua personalidade É totalmente contra isso Você Ah, porque eu vou pra Coreia Mas eu sou tipo Feminista Véi Aqui não funciona muito Essas coisas De você ser Feminista Então Você tem que entender Onde você tá indo Entendeu? De você Onde você tá pisando Pra você não ficar Magoada E o seu relacionamento E ó Beleza Você conseguiu Eu sou coreano Você descobriu Que ele não é tão timido assim Na verdade Na verdade Ele precisa ter uma amizade com você Sem comprometimento Nada de namoro Primeiro seja Amigo de verdade Agora também não vai cair na história do vigário Né? Tipo Porque é coreano Que eles são perfeitos Que eles não mentem Que eles não Trapaceiam Não Eles não são perfeitos Tá? Gente Eles de modo geral São pessoas Bem honestas Né? Eu posso dizer assim São bem honestas Em comparação Infelizmente Ao nosso país E aí Coreanos são bem devotos Ao relacionamento Sim Eles parecem Eles passam Fidelidade Né? Não sei se vocês já perceberam Mas eles tem aquela coisa De ser devotos E também são ciumentos Muito ciumentos Então assim No momento que você Arrumar um coreano Duas coisas que eu te aconselho Um Não fale de outros garotos pra ele Nunca Que você tá conversando Com um amigo Que é homem Não fale Eles são Eles não gostam Que você compare eles Aos doramas Tá? Ah, porque eu tô vendo O dorama Do Jin Sun Véi Ele não vai querer saber Se você tá vendo Quem você tá vendo Outro homem Véi Não faça isso Pelo amor de Deus Meninas Lindas Do meu coração Não comparem O seu boy Friend Com o boy Friend da TV Entendeu? Ele é seu crush particular Deixa isso quieto Morre ali Entendeu? Entre você e a televisão Não é entre você E seu namorado Seu marido Entendeu? Não faça isso E outro Que eu vou terminar aqui Já falei pra gravar Outra coisa que eu vou terminar É que coreanos São muito curiosos Sim, eles têm curiosidade Enorme Pobre estrangeiros Especialmente Então Ele pode querer Só ser seu amigo Pra poder aprender Sobre o seu idioma Aprender sobre o seu país E nada de mais E você tá ali Fantasiando Que nem uma louca Mas Se o Dudu der certo E ele realmente gostar de você Primeiro passo Que eu vou dar Uma dica muito importante Fala pra ele Falar pra família Porque A família Vai determinar Se o seu relacionamento Vai pra frente Ou não Isso é verdade Tá bom? Beijo pra vocês Até a próxima Espero que tenham gostado Desse fatos Não deixem de comentar aí embaixo Se você já teve um relacionamento Com algum asiático Se você pretende Que dorama Que dorama Que te inspira Que dorama Que te faz chorar E que se você é uma pessoa Que não liga Não tá nem aí Ah, não ligo pra isso Não tô nem aí Se um dia aparecer Apareceu E deixa a vida me levar Eu tenho que dizer pra vocês Que assim Eu sempre quis Eu fiz a minha vida Girar em torno disso Entendeu? Então eu acho que o universo Conspirou Só pode Mas se não Beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau